Amigo, estamos aqui para estudar a lição, conversar com você sobre um tema super importante. Não é um tema, é o tema. E para falar do tema, eu tenho convidados aqui mais que especiais, que são muito legais. Se você estivesse aqui ouvindo a conversa que estávamos tendo, antes estávamos tendo, se você estivesse aqui e ouvisse a conversa que rolava aqui, cara, já foi top demais. Brother, se apresenta aí para a galera, diz aí. Sou o Josias, sou de Minas Gerais. Prazer, pessoal. E ele não falou do que ele faz, né? Ele falou de onde que ele é. Então, eu estudava direito até esse semestre, fechei o direito e me matriculei no curso de música. Que legal, cara. Quando eu vou começar a sua Deus, sabe? Então você é mineiro. Sou mineiro. Uai, tem um mineiro que rola aqui de vez em quando, né? Muito bom, muito bom. O melhor lugar do mundo para se comer alguma coisa. De volta, né? Sim, meu. Prazer, gente. Oi? De onde você é mesmo? Pelotas, Rio Grande do Sul. Uau, que da hora, hein, senhor Deus? Tá quase... Tá saindo aqui, ó. Sim, deu, né? Muito bem. E você tá aqui conosco e a gente vai conversar sobre um tema... Uau, que tema. Antes de eu falar, faça isso agora. Se você não tá inscrito no canal da Igreja do Unaspe, se inscreva pra você receber as notificações. Deixa seu comentário, que ele é muito importante pra gente. Tem mais um negócio, um recado top que eu queria te dar. Se você faz parte do complexo aqui do Unaspe, Engenheiro Coelho, existe uma classe de escola sabatina que tá vinculada com esse vídeo, que é a classe vertical. Procure, assista a classe, vai lá, conversa com a gente. A gente vai tá lá, essa galera lá, lá no prédio da reitoria. Muito bem, tamo junto. Nós vamos falar sobre adoração. É isso aí. Adorar a Deus, mas pra... Ou não, né? Ou não. Tem a colateralidade no negócio. Mas é interessante pra entrar no assunto de adoração a Deus. Você viu que ela é meio nervosa, né? O que é adoração? Porque pra eu saber como adorar, eu preciso saber o que é. É, porque em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz o seguinte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Parece que a Bíblia tá trazendo essa mensagem de que a gente tem que adorar. Esse ser que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, que criou tudo aquilo que a gente precisa pra sobreviver. O que é adoração, afinal? Porque eu tenho que adorar, né? E eu vou fazer uma pergunta pra você, brother. O anjo tá pregando o evangelho eterno. O que é evangelho? O que é evangelho? Ações, atitudes. O evangelho de Cristo foi baseado em ações? O que é evangelho? Vou puxar. Cara, porque você falou, é top. Se eu pensar que evangelho são boas novas e salvação, eu vou ter que tirar desse texto aí a palavra eterno. Porque a necessidade de salvação não é eterna. Ela tem um começo e um fim. O pecado não é eterno. A necessidade de salvação surge junto com o pecado. Certo? Certo. Mas o evangelho é eterno. E se ele é eterno, é porque ele é anterior ao pecado e posterior a ele. Portanto, a mensagem do primeiro anjo é além da necessidade que temos de salvação. Ele fala que o evangelho eterno é temer a Deus e dar-lhe glória. Hoje, na minha vida com o pecado, exige uma necessidade de salvação. Mas a necessidade ou a realidade de adorar a Deus, temer-lhe e dar-lhe glória, ela é anterior e posterior. Portanto, se eu sou salvo, eu sou salvo de alguma coisa. O final do processo não é aceitar Jesus como salvador. O final do processo é adorar. Portanto, adorar é o final. Há um instante de adoração, há um instante de pecado e há outro instante de adoração. A salvação é o meio pelo qual tornamos de volta adoradores. Se a cruz e Cristo não me tornou adorador, não é o fim do processo. Então, eu posso definir a adoração como viver em função de? Vamos tentar aplicar isso para as coisas? Quando você adora o seu trabalho, você vive em função dele? Dedico toda a minha vida e existência naquilo. Você adora a si mesma? Eu dedico a minha vida em função de mim, né? No seu próprio ego. É me adorar. Eu acho que isso... É porque do latim, adorar. Prostrar-se diante do outro. No hebraico e no grego, eles têm expressões, eles são significados semelhantes. Adorar, na Bíblia, no seu original, é servir. É uma expressão para servidão, para escravidão. Um adorador é um escravo, é um servo. Essa é saber escravo de quê? De quê? Então, podemos definir o homem como um ser adorador. Ou você vai estar adorando alguma coisa na sua vida. Ah, então a adoração é algo que está ligado a quem eu sou? Definitivamente. Então, eu só deixo de adorar quando eu deixo de existir. Você é um adorador. Eu sou um adorador, eu fui criado para adorar. E aí está um negócio legal. Um adorador, ele é um ser. É um estado do ser. Eu não saco a adoração em algum instante da vida. E aí eu vou dar uma provocada. A gente vai para a igreja para quê? Que coisa. Deveria ser para adorar. A igreja é um lugar de adoração. Isso. Mas mais do que ir para a igreja para ser convencido a adorar, a igreja é um local onde adoradores se reúnem. É o seu desejo por adoração que te leva à igreja. Para adorar. Então, a igreja é um local adoradores gostam de culto. Porque é um lugar onde a adoração dele toma a expressão. Música é uma expressão da adoração. Poesia é uma expressão da adoração. A roupa que você usa é uma expressão de adoração. Isso não é adoração. São expressões dela. Louvor é uma expressão da adoração. E aí, bicho? Adoração é um conjunto de quem eu sou. Tudo que eu faço é em função de adorar. Tudo que sou. Tudo que faço é a expressão daquilo que sou, então. É. Se a gente... Eu vou dar um exemplo, parece besta. Mas os exemplos bestas são possivelmente os melhores. Quando você está apaixonadão, você está apaixonadona, o que você fala para a pessoa? Eu falo que eu gosto dela? Eu falo que eu estou apaixonado? Eu amo ela? Não é? Eu te amo na primeira semana. É tipo assim, aquela pessoa que você está ali e está rolando uma coisa, eu gosto muito de você. Quando está rolando um negócio muito forte, você fala, eu te amo. Mas quando você está assim, suspirando, o que você fala, geralmente? Estou apaixonado. Você fala, eu te adoro, né? É verdade, cara. Eu te adoro. E tem algo de verdade mesmo. Eu te adoro é o jeito de dizer, é mais que te amo. Se eu pensar isso na Bíblia, posso dizer que eu te adoro é amar sobre todas as coisas. Adorar é amar sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. Aí você acaba vivendo em função dele, porque você ama mais do que tudo. Então o meu objeto de adoração, seja o que for que eu adore, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, sem isso eu não existo? É. Ou usando a sua frase que eu achei top, eu existo em função disso. Tira isso de mim que eu não existo. Sem ele não há eu. Agora, todo o contexto do grande conflito, Robson, parece que se resume nessa questão da adoração, né? Ao que a gente adora? Porque já que adorar é inevitável a partir do momento em que a gente existe, parece que a gente precisa chegar a um momento que vamos ter que escolher. Eu adoro a quê? Ao quê? A quem? Uma coisa interessante que o pastor Robson estava falando e já linka com o que tu falou, Deus, ele já mostrou isso. Eu quero que vocês são seres adoradores e vocês vão me adorar como? Os dez mandamentos. Quarenta por cento, adorar a Deus sobre todas as coisas. Os outros seis, o próximo como a mim mesmo. Então, adoração. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se a gente quiser continuar naquele raciocínio, a obediência à lei é uma expressão de adoração. Uma expressão de adoração. Porque eu olho para a lei e consigo enxergar, perceber, reconhecer na lei o Deus a quem adoro. E tudo que o adorador vê, que lembra, que remete, que dá para ele um reflexo do objeto da adoração, para ele vai ser prazeroso. E aqui que está uma pegada muito interessante da gente. Você vai e pode, como adorador, adorar um monte de coisas que não seja Deus. Mas a satisfação só se dá na adoração dele, porque você é reflexo dele. E eu fui feito por ele. Por ele, a imagem dele. E como diz o texto de Paulo, você foi feito por ele e pra ele. Não foi pra mim mesmo. Não foi pra você mesmo. Você nunca encontrará satisfação sem isso. E a satisfação em Deus é o mais poderoso antídoto contra o pecado. O mais poderoso antídoto. Davi, ele entendeu isso quando falou no Salmo de Confissão de Deus, Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação. Num raciocínio simples, falando daquilo que a lição tem falado no trimestre inteiro. Não adianta a gente ficar falando sobre servir o próximo, de fazer ações contra o próximo, porque essas ações não são duradouras se você não sentir alegria nisso. Não tem como, porque você está lutando contra si mesmo. É porque muitas vezes a gente ajuda o próximo pra satisfazer o nosso ego. A gente ajuda o próximo pra ficar se aparecendo e dizer eu sou muito boa e eu vou pro céu porque eu ajudei o próximo. Aí entra a religião do eu. Eu faço, eu faço, eu ajudo. Eu evangelho. E o evangelho não vai me levar pro céu. Porque se eu faço sozinha, pra que Jesus precisou morrer na cruz pra me salvar? Foi desnecessário, porque eu sou suficiente. Eu ajudo. E o que te leva pro céu? A graça. Jesus, o sacrifício dele e a minha aceitação em relação a isso. Posso te dar uma provocada? Vamos pegar? Bora. O seu desejo de ir pro céu nunca te levará lá. Pra lá. Por quê? Porque o que te leva pro céu é o seu desejo por estar com Cristo. Junto dele. Junto dele. E se Cristo não estiver no céu, o adorador não quer ir pra lá. Porque não faz sentido estar lá. Não faz sentido. O adorador quer Cristo e vai onde Cristo está. Se Cristo não estiver no céu, ele não quer. Você só quer ir pro céu porque céu é o encontro com o objeto da sua adoração. Jesus disse algo importantíssimo nesse sentido. Ele falou, toda vez que você fez alguma coisa pra um desses meus pequeninos... A mim o fizeste. A mim o fizeste. Servir e adorar? Também. Essencialmente. Essencialmente. Sinônimos por sinônimos. Sinônimos. Servir e adorar. Eu olho pra um filho de Deus, reconheço nele duas coisas. Uma imagem de Deus, mesmo que ela esteja danificada, mas reconheço nele o filho da pessoa que eu mais amo. E vou lá. E não tem como não amá-lo também. E não tem como não amá-lo. Porque eu amo seu pai. E se eu amo seu pai, vou te tratar bem. Uma coisa interessante que a lição traz é a lição de domingo, fala sobre a idolatria. E aí aqui tá falando que o povo de Israel tinha muita facilidade em se afastar de Deus. Eles se afastavam de Deus com tremenda facilidade. Aí a lição traz quando Moisés foi buscar as tábuas dos dez mandamentos e Deus deu pra ele. Aí ele ficou seis semanas lá. O povo ficou já sem paciência. E aí Arão foi lá e construiu um bezerro pra eles adorarem. E Moisés ficou extremamente bravo. Deus ficou extremamente bravo. Porque passou só seis semanas. A facilidade com que o povo tinha de abandonar Deus e cometer o pecado da idolatria era muito grande. Só que acontece o seguinte. Toda vez que eles se afastavam de Deus, eles se afastavam do próximo. Porque Deus é justiça. E se eu me afasto de quem eu adoro... Eu cometo injustiça. Eu cometo injustiça. Porque quando eu adoro alguém, como tu tava falando, eu quero ser como ele é. Eu quero fazer o que ele faz porque eu o adoro. Então se eu me afasto de quem eu adoro, eu vou me afastar daquilo que ele faz. E eu não vou fazer. Eu acho interessante também que quando Deus dá o decálogo pro povo de Israel... Decálogo? As dez estatutos, né? Que se resumem em dois, como você bem disse naquela hora, né? Que amar é a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio Deus lá no monte, ele introduz o diálogo dele com o povo. Dizendo o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, não adore nada mais além de mim. Eu acho muito interessante isso porque... Deus, ele fala com o povo como se o povo não soubesse quem ele era. Como se tivessem esquecido aquilo que Deus havia feito por eles no passado, né? E eu gostaria de entender por que disso. Cara, isso é top demais. Porque Deus, para dizer sobre a sua vontade, ele apresenta a sua vontade a partir de uma pessoalidade. Aquele povo não estava se relacionando com a lei. Aquele povo estava se relacionando com uma pessoa que tem personalidade e vontade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Antes de Jesus se apresentar a sua vontade, ele apresenta quem ele é. Se ele fosse tirano, o primeiro mandamento seria, seja tirano. Se ele fosse cruel e egoísta, teria nos mandamentos. Seja cruel e egoísta. Como ele fala, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, o mandamento é ame. Porque eu sou Deus e você foi criado por mim. E você foi criado, como a gente diz em todos os episódios aqui, a minha imagem. Portanto, ele não vai criar uma dicotomia entre o que ele é e o que ele faz, entre o que você é e o que você faz. Nós aceitamos a Deus pelo que ele é, ele nos aceita como nós somos. O ser está diretamente conectado no relacionar-se. Você se relaciona com uma pessoa que tem vontade. Isso é muito interessante. Eu gosto de dizer que na relação que temos com Deus e nessa relação do mundo de pecado, há uma troca. Você recebe a salvação e ele recebe a glória. Qual é que está o problema do adorador? É que o adorador quer a glória, mas Deus não precisa de salvação. Quando eu estou me relacionando com Deus, isso tem que estar claro para mim. A salvação é para mim e a glória é para ele. Quando eu quero a glória, eu fico sem salvação. Deus falou assim, eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deus diante de mim. Eu que te salvei e eu te ofereço a salvação e você me dá gratidão. E eu te ofereço a salvação. Esse é um bom motivo para vir adorá-lo na igreja. Só que daí a gente pode entrar em Isaías capítulo 1, que fala sobre o culto hipócrita. É o culto a mim mesmo, né? O culto vazio, que é a abominação diante de Deus. Porque eu vou lá fazer o quê? Se eu não reconheço quem Deus é, eu vou fazer um culto, eu vou oferecer um culto para ele vazio. Porque eu não reconheço que ele é. Eu estou ali por obrigação, por medo de não ir para o céu. Por medo de não ter as ruas de ouros e a vida eterna. Não por medo de perder Jesus para sempre. O que mais me preocupa nessa hipocrisia toda que você está trazendo aí à tona, Cindy, é o seguinte. Que nós somos religiosos, né? A gente está aqui conversando sobre a palavra e tal. A gente costuma ir nos cultos. Nós somos religiosos. E o que mais me preocupa é que quem... O empenho de Cristo aqui nessa terra, as advertências mais severas que ele trouxe em vida, foi para os religiosos do seu tempo. Porque o que é a hipocrisia? É o simples fato de você atuar. Você se mostra, se apresenta como sendo alguém, mas você é alguém completamente diferente do que você demonstra para as outras pessoas. E é interessante isso, porque o bom ator é aquele que incorpora o personagem. Ele não só convence as outras pessoas de quem ele é, de que ele não é, né? Mas ele mente para si mesmo. Ele se convence de que ele é aquilo que ele está mostrando para as outras pessoas. Mas por dentro ele está destruído. E aí, às vezes, eu olho para a palavra de Deus falando, Não andeis, pois, ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, beber ou vestir. Pois são os gentios quem se preocupam com essas coisas. São aqueles que vivem na idolatria quem se preocupam com essas coisas. Quando eu olho para esse texto bíblico, é como se eu estivesse lendo ali e entendendo que eu sou mais descrente do que eu achava. Eu não creio nesse Deus da Bíblia como eu professo para o mundo crer. Porque se eu cresse, eu teria paz. Se eu colocasse o meu coração nele, eu teria paz. Porque a minha vida depende dele, não dos meus próprios esforços, daquilo que eu faço, daquilo que busco. E eu acho isso sensacional, porque é uma mensagem, todo esforço no Antigo Testamento, as advertências para o povo abandonar a idolatria, para quem eram aquelas advertências? Eram para todos aqueles que Cristo ama. Em Apocalipse diz, eu repreendo e disciplino a quem amo. Ele ama tanto os que são da igreja, como os que não são da igreja. E a maior parte desses profetas que foram mortos, eles foram direcionados para quem? Eles foram orientados a falar todas essas coisas para quem, essas advertências? Principalmente para o povo de Israel. Eu vejo nisso uma expressão que nós falamos muito, e para mim ela serve como um exemplo para a gente criar uma síntese da lição. Você já ouviu falar sobre amor à primeira vista? Quando eu penso na adoração nesse sentido, eu não posso afirmar que nós, enquanto adoradores, amamos à primeira vista. Entenda o que eu quero dizer com isso? A adoração não é o que você está fazendo em relação a Deus, é a pessoa que Deus te transformou, é quem você é em relação a Ele. É um reconhecimento da diferença entre o que Ele é e o que você é, o que Ele faz e o que você faz. É a resposta de um coração a um Deus enorme e que é todo amor, toda graça, toda misericórdia e que é merecedor de um louvor e de uma adoração. Nesse sentido, o arrependimento genuíno não é aquele que você se arrepende do que você fez, é aquele que você se arrepende de quem você é ou do tipo de pessoa que se é e que faz esse tipo de coisa. Portanto, o arrependido, ele clama para ser transformado, não trocar esse pecado por outro. A conversão genuína não é transformar uma vontade de ficar na terra para uma vontade de ficar no céu. A conversão genuína é a transformação de vontades que são baseadas em mim mesmo para a vontade que se baseia na vontade dEle, uma submissão à vontade dEle e, acima de tudo, uma vontade de estar com Ele. Não é o desejo que eu tenho de um Deus que me serve e me faz sorrir, mas são atitudes que eu tenho e que querem e refletem nessa atitude a satisfação que acontece em mim quando eu o vejo sorrir. Bem-dizei ao Senhor é a frase que expressa louvor, é querer dizer bem dEle e desejar a vontade dEle. Nesse sentido, nós como adoradores não amamos à primeira vista. Nós somos pessoas dispostas a amar, portanto, a gente ama mesmo antes de ver. Nós amamos quem aparece na nossa frente, porque o amor de um adorador não é uma expressão que acontece entre você e outro. É uma coisa que acontece com você e vai aparecer na vida de qualquer outro que estiver na sua frente. A gente encerra aqui, numa oração que deve ser a oração dos nossos dias. Senhor, me transforma em um adorador e que a minha adoração seja sempre reconhecível. A gente vai orar aqui. Vamos orar juntos? Vamos orar. Pai querido, pedimos a Ti a Tua bênção a nós e a todos aqueles que estão conectados conosco de alguma forma. E o nosso pedido hoje é simples, mas ele é radical e profundo. Faz, Senhor, que a adoração a Ti seja uma expressão da nossa vida constante. E que possamos adorar-te em palavras, possamos adorar-te em silêncio, possamos adorar-te nas nossas atitudes, possamos adorar-te na conexão inquebrável do nosso coração contigo e que isso seja facilmente reconhecível. Em nome de Jesus. Amém. Amém.